Salve galera, pra quem não sabe, eu sou o Xande, e mano, hoje vai ser um baninho do Hackers, cara, sim, aqui no Hilex, pra quem não conhece, o IP do servidor já estrada, só logo disso eu já quero falar, rapaziada. Mano, se você gosta do Xandão, já soca o dedo aí embaixo, cara, ajuda a gente aí a bater a meta de 30 mil inscritos até junho, mano, e vamos gravar esse baninho do Hackers aqui hoje no Hilex, eu quero ver muito o que vai dar isso aqui, e eu não tô sozinho pra gravar isso, mano, eu tô aqui com o Nil, mano, dá um salve aí. Ó, rapaziada, beleza? Eu sou o Nil. Pra quem não sabe, ele é gerente do servidor, mano, e eu não virei Steph daqui não, tá, rapaziada? É que eu tô, tipo, mano, só falei assim, mano, vou gravar o baninho do Hack, eu quero ver os Hack aqui no servidor, pá, e os cara, mano, já avisaram o Steph, então, mano, bora que bora banir os Hack aqui no servidor. E é isso, rapaziada, se você gosta desse conteúdo, cara, de verdade, mano, ajuda ele a crescer, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, faz tudo aí embaixo, beleza? Então só bora aí, mano, ver se tem bastante Hack aqui. Pixmine, a melhor loja do Brasil, link na descrição. Achei, achei, achei ele, achei ele, beleza, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Beleza, bora ver, bora ver, bora ver. Então, eu vou só lá, né, mano, nossa, vai ser muito épico isso, véi. Oi, isso, você vê? Mano, calma aí, calma aí, calma aí. Vai, vai, vai. Eita, que isso, que isso? Oxi. Oxi! Ele perdeu a cama, mano, ele perdeu a cama. Olha, bora, vai, voa, voa. Oxi, ô, ei, mamoneta. Eita, pega aí, mano, esse cara, meu Deus, aí, não é possível. Mano, mano, eu quero ver, pepe, pepe, pepe. Que isso? É, qual seria o estilo pirata? Tá, é, cadê, cadê? Trapazes recursos estérios injustos, mano. Hack, 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 hack. Bonito, mano, bonito. Mano, o cara literalmente brincou de bomboleta na nossa frente, véi. Cadê, deixa eu ver você. Oxi! É! Ele tá... Nossa, ele tá muito ditado. Dá gol, dá gol, dá gol, dá gol. Ok, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Mano, ele tava... Proverce R3, 3. Sim, mano, sim. Mano, ele tá muito escapoude, véi. Ele tá no escapoude. Calma, ele desativou. Cadê, cadê? Mano, eu quero muito ver o que ele pode fazer. Vai, 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 vai. Nossa, mano. Não, não. Você não vai fazer o que eu tô pensando, né, cara? Você não vai fazer o que eu tô pensando. Vai, doutor biscoe. Esse aí é o doutor biscoe da DPUM, mano. Esse aí é o doutor biscoe da DPUM, mano. Mano, cadê? Olha lá, meu Deus, moleque. Ó, tem outro menos ali também. O cara voltou. Não, fechou, fechou, mano. Calma, calma, calma. Eita! Nossa senhora! Pobre ali, pobre ali, filho. Nossa, mano, o cara entregou. O cara entregou. O fly dele deu 16 vezes, mano. O fly dele deu 16 vezes. Não, não, já era, velho. Já era, bandido. Mano, tem mais um aqui, velho. Meu Deus, mano. Mano, eu acho que ele vai sair daqui fazendo ponte, mano. Não, 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 não é isso. Nossa, amigo. Que isso, mano? Que que... Ah, não, o cara voa e faz essa ponte. O cara faz tudo aquilo pra fazer ponte, mano. Ah, não, velho. Ah, não. Mano. Olha o antichitzinho. Ele vai lançar o Skullfug. O que que tá fazendo? O que que tá fazendo? Ah, sim, você vai, sim. Ah, nossa senhora. Mano, esse é o mesmo. Esse eu tô gravando, eu tô gravando. Mas a moral, o Sérgio, a T-Jump dele é muito boa, hein, mano? Mano, esse cara é o Albi Pro, mano. É o Albi Pro, velho. Não, mano, não, 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 eu não tanco isso, mano. Pode ir embora, pode ir embora, não. Isso aqui eu não tanco, não, mano. Falou, mano, falou, não. Esse é o meu foco mais engraçado da minha vida, velho, da minha vida. Esse é o meu cara mais engraçado que eu já vi, mano. Mas é isso, rapaziada, vamos pro próximo, cara, mano. Ah? Ó, cê viu? Ah? Cê viu ele dando as varinhas? Ah? É, Roberto. Eu não quero ver ele na partida, mano. Mano, eu quero muito ver ele jogando, velho. Mano, esse cara eu tô certeza que ele tá cheatado, mano. ALEEEE! Aí, ué, bom, mano. Aí, ué, bom. Que aí eu nem preciso da minha partida. Não, eu queria esperar aí, né? Não, eu queria esperar o quê, hein? Eu queria nem comentar pra ele. Eu queria esperar o quê? Nem vai começar a partida, mano. Não é correto. Valeu, valeu, ué. Não, falou, velho. Isso aí, foda. Eu quero que a gente tá na minha frente, a minha frente no chão, não, mano. Começamos, velho. Vai, fora. Quero ver ele fazer no ponte. Mano, ele troca os itens e ele continua hitando. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ele tá dando autoclique, mano. Ele ficou batendo com a maçã, velho. Ele ficou batendo com a maçã. Ele ficou batendo com a maçã, velho. Calma, espera ele ligar autoclique, ó. Ó, a partir de agora ele não vai parar de hitar, mano. Ele não vai parar de hitar, mano. Ó, ó, tudo que ele faz ele hita, mano. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Mano, meu Deus, olha isso, cara. Mano, do céu, ele tá hitando, certeza, mano. Ele tá muito hitando. Pode punir, pode punir, pode punir o ponte o flick. Mano, ele tá muito hitando. Eita. Calma, calma, ó. Se liga, se liga. Ele não vai parar de hitar, ó. Nossa, nossa. Ó, continua hitando. Nossa, ele tá muito hitando, velho, cara. Não tem que ser fácil, mano. Agora, assim, se hitou, se tomou. Se hitou, se tomou, mano. É assim que funciona. Mas é isso, vamos pro próximo. É, o A também tá na mesma partida que ele. Beleza, eu vou no... Ah, tá, porque eu quero outro A. Tá, vamos ver o Zaymod. Ixi. Olha o jeito que ele anda, velho. Cadê o Zaymod? Nossa. Oxi, oxi! Ih, pô, baní, pô, baní, pô, baní. Mano, tá hitadass, cara. Nossa, mano, que que... Mano, juro, rapaz, eu fui gravar aqui agora, mano. Falei, mano, esse cara deve tá, mano, com o hit normal, mano. O bagulho que tá boa, como? Chitadaço, maluco, cara. Ah, não, esse segundo hit não foi normal, mano. Esse segundo hit não foi normal, velho. Pega de cima, pega a visão de cima. Ah, vamos esperar o hit dele. Tá, 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 isso aqui foi o hit, isso aqui foi o hit, isso aqui foi o hit, é. É, isso aqui já passou do limite. Passou do limite. Calma aí, calma aí, irmão. Calma aí, irmão, isso aqui foi demais já. Isso aí foi demais. Isso aí foi demais. Galera, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, mano. Se vocês gostaram e assistiram até aqui, não deixaram o like, cara, deixa aí embaixo. Se você quer mais boninho do Hackers, cara, comenta aí embaixo também, que nós traz mais conteúdos aqui no Hylux também, porque, mano, servidor é top demais, velho. E, cara, é isso, mano. Bora explodir esse vídeo aí de verdade, ajuda a gente. Porque, mano, aquele 30jumper lá, cara, aquele lá inesquecível, hein, mano. Aquele inesquecível. Mano, nunca mais eu vou achar, nunca mais. Nunca mais eu vou achar um cara desse. Mas é isso, gente. Você tem canal, Neil, né, hein? Eu tenho, mano. Eu tenho canal do Indie Badverse. Eu tô pensando em começar a trazer vídeo também. Ah, então fechou, mano. Mano, mano, o canal do Neil tá na descrição, rapaziada. Então, passa lá, vocês que querem assistir até aqui, né. Ah, mas ninguém assiste meus vídeos, na verdade. Mas quem tiver assistindo até aqui, algum milagre que quiser passar do canal dele, tá aí também pra vocês na descrição. Vou ver se eu fico sem nos comentários. Mas é isso, gente. Tamo junto. Valeu. É nóis. Falou. Falou.